O que é ser professora para você? Ser professora para mim é algo que alimenta a minha alma. Fico muito feliz em exercer minha profissão. É também fazer parte da vida de outras pessoas. É crescer através de outras pessoas. Quando eles crescem e vão alto, estão sempre sorrindo e a gente está junto com eles. Como você acha que os alunos te veem? Como será que eles te descrevem? Eu acho que eles me acham um pouco exigente demais. Mas é o meu jeito de ser. Eu sou muito séria no meu trabalho. Eu digo a eles que eu não estou brincando em serviço. Mas eu acredito que também eles me veem... Quem me conhece mais próximo me vê também como uma mãe. Alguns me chamam de mãe, inclusive. Me vê de forma carinhosa também. Aquela pessoa que exige, que cobra, mas ao mesmo tempo está ali para acolher. Eu vou te mostrar o depoimento de um dos seus alunos para você ver se é isso mesmo. Oi, me chamo Che. Deixa eu falar para a professora Ana Cláudia, mais conhecida como Aninha. A professora Aninha foi fundamental para mim, principalmente na parte acadêmica, porque foi ela que me inseriu no ramo da pesquisa. Foi ela que me trouxe e me mostrou que a música era mais que um hobby. Era muito mais além E hoje eu quero agradecer muito, muito, muito a ela Por tudo que ela fez por mim Por ter me ajudado, por todos os caras que ela me deu Por todo o puxão da orelha E eu não tenho nem palavras Pra dizer, expressar todo o sentimento que eu tenho por ela Ela sabe que eu considero ela como minha mãe E que Sempre torço e vou torcer Pelo sucesso Um beijo, Ana Flávia Agora você Ah, lindo E aí? Era o que você imaginava? Era, ele falou, né? Puxãozinho de orelha Mas realmente, assim, esse menino é de ouro E a gente conseguiu Trabalhar não só Essa parte musical, digamos assim Na prática, né? Ele é um dos alunos que me acompanhou Desde o início que entrou no campus até a conclusão Do curso, né? Se tivesse continuado aqui, eu acho que continuaria junto com a gente Mas Além dessa parte prática que a gente trabalhava Muito na extinção A gente também conseguiu fazer alguns projetos de pesquisa E apresentar em alguns eventos E eles sempre estavam juntos Então, por isso que ele até hoje A gente tem uma amizade, né? E ele manda algumas mensagens Às vezes assim Me fazendo chorar Mas Fica saudade, né? E por que ele faz chorar? Porque eles ficam falando essas coisas bonitas Dizendo que a gente guiou Que orientou Que ele Dizendo que na universidade tem coisas que O pessoal tá vendo pela primeira vez Mas ele já viu comigo Que eu já iniciei em algumas questões Acadêmicas, né? Além de que como a gente teve muita proximidade, né? O curso inteiro junto A parte mais próxima Mais pessoal A gente também conversava bastante Algumas orientações Que são um pouquinho mais velhas do que eles, né? Alguma coisa eu pude contribuir E aconselhar E mostrar caminhos E aí Acho que eles Acabam fazendo esses relatos E aí a pessoa fica assim Emocionada E aí